Fala galera, bem-vindos ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. O torcedor vascaíno animado, meu amigo, companheiro de ex-trabalho, Vinícius Soto, mandou mensagem e falou E aí, Vasca agora saiu do amadorismo profissionalismo, e aí o que você me diz? Cara, muito feliz pelo vascaíno poder sonhar, e isso é importante, você vê ali o profissionalismo. Ah, e aqui é um canal que ele torce para todos os clubes chegarem ao profissionalismo, para a gente ter um equilíbrio por cima, um nível de futebol aqui no Brasil, lá em cima. E é muito importante ver a torcida do Vasco feliz, a torcida do Vasco com esperança, a gente sabe que o Vasco já ganhou o Libertadores, a gente sabe da história do Vasco, quatro clubes brasileiros, mas é pouco, né, a torcida quer mais, a torcida quer sentir essa emoção de novo, quer chegar em final, quer a última grande conquista foi a Copa do Brasil, e isso pode ser esse processo da SAC. Agora, o executivo do Manchester City vai mudar da água para o vinho Vasco? Não. Precisa da torcida do Vasco, como ela vem vazando, né, e no estádio, aumentando o número de sócios torcedor, eu acredito que eles têm que entrar na segunda janela, né, para reforçar a equipe do Vasco para subir para a Série A, é super importante subir para a Série A, né, subindo para a Série A, a receita aumenta muito, e a diferença da B para a A é gigantesca, antigamente o clube menor, o clube menor não, o clube maior caía para a Série B, ele tinha a mesma receita da Série A, então, tipo assim, ele sobrava, ele sobrava na Série B, com o mesmo investimento, e aí dificilmente ele ficava. Agora não, a receita despenca, então o time que vai ser montado é um time de Série B. Hoje o time do Vasco é um time de Série B, né, não dá para subir com esse time, botar na Série A e falar, pô, esse time vai ser décimo lugar, não dá, vai brigar de novo para não cair. Então esse time com muita vontade, com muita força, com muita determinação, vem conseguindo os resultados, o trabalho do Zé Ricardo é o limite dele, ele não pode entregar mais nada além disso, mas há uma esperança, a 777 é a esperança do Vasco ressurgir para o futebol brasileiro, e isso é muito bom, a marca Vasco é forte, a marca Vasco atrai público, a marca Vasco atrai audiência, e o principal de tudo é a torcida estar feliz, é a torcida estar animada e estar empolgada com esse momento. Então, eu nem ia fazer esse vídeo, mas eu só fiz porque os Vasco aí me mandaram no zap, e eu tive aqui o compromisso com vocês aqui do canal para sempre deixar vocês informados, deixar vocês cuidando de tudo que acontece no noticiário do futebol brasileiro. Beijo grande, um abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu! Beijo grande, um abraço, tamo junto, e até o próximo vídeo,